E agora vamos até ao Porto, aos laboratórios do I3S, ver como investigadores portugueses desenvolveram um material que vai permitir que existam menos infecções hospitalares. As cianobactérias são por vezes confundidas com microalgas por terem capacidade para extrair oxigênio do dióxido de carbono. Mas foi outra característica que despertou a atenção das investigadoras dos laboratórios do I3S. Usaram alguns destes micro-organismos na produção de uma substância capaz de evitar infecções em dispositivos médicos que estão em contato com o interior do corpo humano. Com esta substância foi possível criar um primeiro produto que dá pelo nome de antibio-coat. O antibio-coat é uma tecnologia que consiste no revestimento a ser aplicado em dispositivos médicos. Nós temos estado a desenvolver revestimentos para catéteres para prevenir a adesão, a aderência de bactérias ao dispositivo médico e prevenir infecção desse modo. Portanto, nós pretendemos desenvolver esta tecnologia ao ponto em que ela possa ser licenciada a uma das grandes empresas já produtoras de dispositivos médicos, de forma a que a chegada do mercado seja o mais rápida possível e que tenha um impacto na sociedade o mais cedo possível. Portanto, durante os próximos dois anos nós queremos conseguir ter produtos envolvidos de forma que possa ser licenciado. Além de ser produzido através de um método natural não poluente, o polímero da Sionocare distingue-se por não recorrer a antibióticos e biocidas que geralmente utilizam substâncias tóxicas. As genobactérias são organismos com muitas características, nomeadamente que são capazes de fazer a fotossíntese como as plantas, ou seja, utilizam o dióxido de carbono e a água que o traduzem em oxigênio através da luz solar. Portanto, e além disso, esta cultura foi isolada do mar. Portanto, para o seu crescimento nós necessitamos apenas de água do mar e alguns chais que nós enriquecemos no meio de cultura, nomeadamente como magnésio ou como sulfato. Esta cultura também produz um polímero em grandes quantidades diretamente para o meio de cultura, o que faz com que ele seja fácil de isolar e com custos também reduzidos. Além de revestimentos para dispositivos médicos, a Sionocare pretende estudar potenciais aplicações destas sianobactérias na produção de polímeros para cosméticos ou substitutos de materiais sintéticos usados na alimentação. A Sionocare está assediada na incubadora de startups do Uptec.